Música Participe da nossa enquete na barra comunidade do canal TV Jornalismo Quem vence a final do BBB 21? Vote entre Camila De Lucas, Fiuk e Juliette Participe! Música Antes da enquete UOL, é rapidinho aqui, é a enquete do canal TV Jornalismo da barra comunidade Em quem você vota para vencer o BBB 21 final? 3.900 votos Camila De Lucas, 11% Fiuk, 25% Juliette, 64% Música Atualização, enquete UOL Final Quem você quer que vença o BBB 21? Camila De Lucas? Fiuk? Juliette Ver resultado parcial Música Resultado parcial Total de 135.622 votos Primeiro Juliette 72,67% Segundo Fiuk 20,43% Terceiro Camila De Lucas 6,90% Tua T ED53 Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma